Então, na número 4, a gente já tem uma situação-problema envolvendo função, live plus 5. Durante o ano de 2016, houve uma campanha de multivacinação para crianças de até 5 anos. Representantes do Ministério da Saúde estimaram que o custo de vacinação de X% das crianças corresponderia a Y é igual a 120X dividido por 180 menos X. E esse Y seria em milhões de reais. Qual o custo em milhões de reais para que 80% das crianças estejam vacinadas? Então, o que ele nos dá? Ele nos dá a função do custo em função da porcentagem de crianças. E ele quer saber qual é o custo para que 80% das crianças estejam vacinadas. Então, esse 80% seria o nosso X. E a gente precisa descobrir o custo. Então, basta jogar o X igual a 80 que a gente vai ter o nosso custo. Então, o íntimo vai ser 120 vezes 80, porque ele disse que o X está em porcento. 180 menos X, então 180 menos 80. Aqui, se tem dois zeros embaixo e dois zeros em cima, eu posso cortar. Então, de acordo com essa questão, com essa função, para que 80% das crianças sejam vacinadas, será gasto 96 milhões de reais, que seria a nossa letra D, certo? A número 5, ela também é uma função. Então, a altura de uma árvore em metros é dada pela expressão H é igual a 10 menos 100, dividido por 10 mais T, em que T é a idade da árvore em anos. Quantos anos tem uma árvore com 6 metros de altura? Então, ali, nós temos uma função da altura da árvore em função da idade dela, onde H é a altura e T é a idade. E ele nos deu a altura de 6 metros, e ele quer saber o T. Se ele nos deu H, basta a gente colocar o valor 6 em H e isolar o T. Certo? Então, vamos lá. Vou colocar 6 do H e o resto eu mantenho. Pessoal, aqui eu tenho 10 subtraindo uma fração inteira e eu tenho que isolar a letra. O que que eu faço aqui? Primeiro, eu passo o termo que está sozinho. Então, o 10 está subtraindo, eu vou passar pro outro lado, tomando. E isso aqui eu transformo em mal. Então, porque ele está positivo, eu passo o negativo. Se eu passar pro outro lado e ele positivo, eu vou ter que inverter o sinal de todo mundo. Complicando mais ainda a minha frente. 6 menos 10 e menos 4. Agora, eu tenho que passar tudo que está embaixo. Se está dividindo, eu tenho que passar isso aqui tudo pro outro lado, multiplicando. Então, vai ficar menos 4 vezes 10 menos T é igual a menos T. Aqui eu faço o chuveirinho. Menos 4 vezes 10 menos 40. Menos 4 vezes T mais 4T. Se eu tenho que isolar a letra, eu tenho que deixar apenas o 4T desse lado. O menos 40 tá negativo, eu passo pro outro lado positivo. Vou vir aqui, eu passo pro outro lado positivo. Certo, pessoal? Aqui, 4T. E 4 eu faço dividindo e também os 60 dividido por 4. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 4, 2, 1, 4, 2, 1. Então, vamos lá.